Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente da Câmara, Srs. Vereadores e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, o Grupo Municipal do Partido Ecologista Os Verdes, Saúde, a UMDM, a Associação Uninho e a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres, que lançaram a petição em defesa da dignidade das mulheres, prostituição não é trabalho, e os mais de 3 mil peticionários que a subscreveram. Esta petição pretende rejeitar a institucionalização da prostituição e a criação de uma plataforma de intervenção na área do trabalho sexual, propondo, em alternativa, uma plataforma municipal de intervenção na área da prostituição e outras formas de exploração sexual e combate ao tráfico de pessoas, assim como a implementação de políticas de apoio e proteção das pessoas prostituídas, na sua grande maioria mulheres, mas sem esquecer as crianças e homens. Propondo também a eliminação da utilização do termo trabalho sexual por parte dos órgãos, serviços e empresas municipais. Importa destacar que esta iniciativa surge na sequência da informação de que a Câmara estaria a promover a criação de uma plataforma local de intervenção na área do trabalho sexual. E, de facto, apesar de não fazer parte de nenhuma atividade ou programa da Câmara, chegou a haver a decisão de convocar para o dia 9 de abril de 2018 uma primeira reunião promovida pelo Departamento para os Direitos Sociais, que pretendia institucionalizar a tal plataforma do trabalho sexual. Também não nos podemos esquecer que há uns anos a Câmara Municipal desenvolveu um projeto pela calada para a criação de um bordel, chamando-lhe uma safe house, como se fosse possível institucionalizar a violência sobre seres humanos. Felizmente e devido à contestação que de imediato se gerou, não avançou. Também agora, em boa hora, a Câmara Municipal de Lisboa arrepiou o caminho e deu passos positivos na resposta a este flagelo social, com a aprovação da estratégia municipal de intervenção na área da prostituição, que urge agora implementar com maior rapidez e eficácia e com o devido acompanhamento por parte da Assembleia Municipal. Felizmente, tem prevalecido o bom senso e, para isso, muito tem contribuído a contestação e o trabalho de várias associações com intervenção nesta área. Para os verdes, a adoção dos termos de trabalho sexual e trabalhadores do sexo não é adequada à intervenção, que é fundamental fazer junto das pessoas prostituídas. Esta terminologia só viria a legitimar a prostituição como um trabalho, procurando banalizá-la, como se assim se tornasse mais aceitável e não se trata de paternalismo nem de semântica, como alguns querem fazer crer. Se se tivesse avançado por esta via, a autarquia estaria a abrir caminho à normalização da prostituição no nosso país, contrariando a Constituição da República Portuguesa, que consagra o princípio do respeito pela dignidade humana e de outros compromissos internacionais que o país tem a obrigação de respeitar e que sancionam a exploração da prostituição. Por isso mesmo, os verdes consideram que esta petição foi e é da maior pertinência para reafirmarmos que a prostituição é uma grave forma de violência e de exploração, porque ciclicamente surgem vozes favoráveis àquilo que chamam de legalização da prostituição. Consideramos por isso que não podemos tratar a prostituição como um outro trabalho qualquer, porque o que está realmente em causa é o respeito pela condição humana, que se impõe numa sociedade que se quer desenvolvida, equitativa e solidária. Como se sabe, há mais prostituição em contextos de crise e de pobreza, situações que podem acabar por empurrar as pessoas, maioritariamente mulheres, que não têm formas de sobrevivência para as redes de prostituição e muitas vezes para o tráfico de seres humanos, que acaba por lhe estar associado e a solução tem de passar por medidas específicas e integradas de combate às causas de prostituição e de apoio adequados. Para os verdes é preciso continuar esta luta para que as pessoas não sejam transformadas em mercadorias, compradas, vendidas, oferecidas, podendo alguém fazer do seu corpo o que quiser porque pagou. Termino saudando mais uma vez os peticionários que deram um grande contributo para que Lisboa desenvolva a sua intervenção por melhores condições de vida, pelos direitos humanos, pela igualdade e pelo fim de todas as formas de exploração. Por fim, dizer que este é um assunto que não diz só respeito a quem se prostitui, mas a todos e muito concretamente àqueles que estão empenhados na defesa de condições de vida dignas e dos direitos humanos. Obrigada.